Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona sul É aí que o favelado se apaixona A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixou na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixou na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona sul É aí que o favelado se apaixona A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixou na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixou na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar